Educadoras, todas vocês fazem a diferença. Quero cumprimentá-las, cumprimentar o nosso chefe da Delegacia de Juí, o Chope, obrigado pela presença, o Dr. Chope, o Dr. Paulo Júlio, que é o nosso chefe da sessão de policiamento do Rio Grande do Sul. Hoje estamos aqui mais uma vez para dizer para os senhores que educação, é o meio que a Polícia Rodoviária Federal entende que pode mudar comportamento. Dos três pilares que nós temos no trânsito hoje, que é o esforço legal, a engenharia de trânsito, a educação, é que pode mudar comportamento. E é por isso que nós estamos aqui pelo segundo ano em Sarandim, e pretendemos continuar, porque isso é um projeto institucional em que nós queremos com isso salvar vidas, parar de recolher pessoas feridas nas nossas rodovias, com simples mudança de comportamento.